Olá, pessoal, eu sou Lorelay Fox e estou num momento de muita alegria porque... Ok, vou fingir que a gente não está numa pandemia, vamos pensar como se a gente não estivesse. Mas eu tô muito feliz porque finalmente entrou na Netflix um dos meus filmes favoritos, que é A Viagem de Shihiro. Você já deve ter me ouvido falar desse filme em algum momento, porque eu já falei dele em podcasts, já falei sobre ele, acho que até aqui no canal, sobre filmes que eu gosto e tal, mas antes a gente tinha o quê? Ou alugar uma fita, lembra quando você alugava fita? Você nem lembra, né? Não é da sua idade de alugar fita. Ou você baixava ilegalmente e corria o risco de ser presa. Mas seus problemas acabaram, porque o estúdio Ghibli finalmente fez um contrato com a Netflix pra disponibilizar todos os filmes deles. Esse estúdio Ghibli, é Ghibli ou é Ghibli? Eu gosto de falar Ghibli, mas acho que é Ghibli. Enfim, não importa como é que se fala, o que importa é que a gente tá falando de um estúdio que pro mundo oriental é como se fosse o Walt Disney da gente aqui. Só que hoje eu vou tentar justificar por que que esse filme é um dos melhores desenhos animados de todos os tempos e por que que vale tanto a pena assistir. Eu sou bastante suspeito pra falar porque eu amo já desenhos orientais, sempre achei eles muito superiores em diversos quesitos em comparação aos desenhos ocidentais. Por muitos motivos, desde a qualidade da animação, a delicadeza das cenas, o roteiro é bem diferenciado sempre. É outro universo, né? O estúdio Ghibli foi fundado em 1985. Parece que eles possuem 21 produções até agora. Tem diversos diretores que trabalham lá dentro, mas o fundamental, o principal e o mais famoso é o Hayal Miyazaki. Um senhorzinho bem com aquela cara de velhinho bonzinho, sabe velhinho bonzinho? E óbvio que ele é um velhinho bonzinho porque ele criou uma das grandes obras-primas da animação mundial. E eu sei que você que não tá acostumado a assistir animes, desenhos japoneses, tem um preconceito. Tudo bem, tudo bem. Tem um preconceito aí artístico. A gente é ensinado a achar que esses desenhos são idiotas. Porém, os desenhos dos estúdios Ghibli são muito profundos. Desde crianças conseguem se surpreender até adultos. Se você pegar, por exemplo, um dos grandes clássicos dele, que é Meu Amigo Totoro, você vai ver que as crianças amam aquele filme. Só que um adulto que assiste consegue perceber uma coisa bem pesada. E um plot twist assim, um finalzinho que você fica, putz, doeu um pouco em mim. Mas vamos falar aqui da Viajante Hiro, que é o primeiro filme que eu acho que você deve assistir dos estúdios Ghibli. Depois que você se encantar por esse, você vai assistir vários outros e você vai amando. O diretor desse filme é sim o Rael Miyazaki. É um filme de 2002 e ganhou o Oscar de Melhor Animação em 2003. O que foi um grande choque pra todo mundo. Porque era bem lá no começo dessa história de Oscar pra animação. E todo mundo sempre espera que a Disney ganhe tudo, né? E por sorte isso não aconteceu. Vou fazer aqui um resuminho da história da viagem de Shihiro. Pra você pensar assim, putz, mas o que tem de incrível nisso? Vou chegar ainda na parte mais profunda. Vamos lá, devagarzinho. Muita gente fala que a Shihiro é como se fosse a Alice no País das Maravilhas. Por quê? Porque ela é uma menina na faixa de 10 anos que acaba entrando numa aventura muito louca. Por quê? Porque ela é uma chata. A Shihiro é uma chata. Aquela criança mimada, aquela criança que... Ai, eu não gosto. Ai, eu não queria estar aqui. Ai, eu... Os pais dela estão se mudando pra outra cidade. E durante a mudança, eles passam por um caminho que deixa eles muito intrigados. Eles entram como se fosse num parque abandonado. A Shihiro se vê descontente logo no começo do filme porque ela tá abandonando os amigos dela, a escola, pra entrar nesse novo mundo. Ou melhor, ela tá mudando de fase de vida e ela não tá nada feliz com isso. Quando os pais dela começam a entrar nesse lugar meio estranho, que é como se fosse um parque abandonado, coisas estranhas começam a acontecer. Eles se perdem um dos outros e vão parar em outro mundo. O mundo dos deuses. Aí você já tá pensando no Magic Mike, né? Mas não tem nada a ver com isso. São uns deuses bem estranhos, monstruosos, assustadores, simpáticos. Mas tudo diferente do que a gente vê, ao mesmo tempo que muito parecido com o Japão. E como a Shihiro se perdeu dos pais, ela não tem outra alternativa senão amadurecer e se tornar uma menina mais responsável, mais independente. Esse é um dos pontos que eu mais gosto nesse filme e nesse estilo de filme, que eu acho que é um estilo que todo mundo se identifica. Que se não me engano, em inglês se chama Come of Age. Chegada de uma idade. É o termo que eles dão quando diz que você tá passando da infância pra adolescência, né? Quando você tá mudando de fase na sua vida. A própria Alice, no País das Maravilhas, como eu já citei aqui, é um exemplo de filme assim. Mas tem diversos outros que se você parar pra pensar, mostram bem essa fase de adolescência que você tem que adquirir maturidade. Que você tem que mudar e descobrir novas coisas sobre você mesmo. Como por exemplo, As Patricinhas de Beverly Hills, que é um dos meus filmes favoritos. As Vantagens de Ser Invisível, que é um filme bem que a juventude aqui gosta, né? E o que é legal desse filme é que ele tem muitos personagens estranhos. Vou começar aqui falando da Shihiro, porque ela é uma menina, como eu falei, chata e mimada. Só que logo ela muda. Não vou falar como ela muda, nem o que ela se torna. Mas ela reflete bem as características que o Rayao Miyazaki gosta de colocar nos personagens femininos dentro dos filmes dele. Ele fala o seguinte... Gente, depois que eu li essa declaração que ele deu sobre a personagem, realmente a gente enxerga tudo isso na Shihiro. Ela vai ter lá o amigo dela, que é o Haku, que ajuda a Shihiro ali quando ela entra nesse mundo. Ele meio que tenta dar uma salvada nela. Mas em outros momentos, na verdade, é ela que salva ele literalmente. E ela nunca precisa dele como um salvador mesmo. E sim, mas como um amigo. E é também legal que essa relação de menino e de menina, os dois são bem novinhos. Só que ele é lá do mundo mágico e ela é do mundo real. Eles têm tudo pra se apaixonar um pelo outro. Mas não é assim que a relação dele se desenrola. Eu acho que é muito legal ver essa relação de amizade, sabe? É uma coisa que eu não gosto de ver em Stranger Things, por exemplo. Que sempre que tem uma menina com outros meninos, essa menina tem que virar o parzinho romântico, sabe? Não sei, pra mim isso empobrece um pouco. E meio que deixa ali rasterizado o sentimento dos personagens e todo o potencial que eles têm. Parece que quando tem um par romântico, a motivação sempre é esse romance. Na viagem de hiro, não. É a amizade deles. O Rael fala o seguinte. Tornei-me cético em relação à regra não escrita de que apenas porque um menino e uma menina aparecem na mesma cena, um romance deve acontecer. Em vez disso, quero retratar um relacionamento um pouco diferente. Em que os dois se inspiram mutualmente um no outro pra viver. Se eu conseguir fazê-lo, então talvez eu esteja mais perto de retratar uma verdadeira expressão de amor. Ai, mas só tem coisas boas? Não, gente. Tem um monte de coisa horrível. Só acontece desgraça aí dentro, tá bom? Principalmente por causa da Yubaba. Yubaba é a principal vilã desse filme. E ela, na versão em português, foi traduzida como Lorelai Fox daqui uns anos, gente. Porque ela é uma velha com nariz enorme. Quando eu falo enorme, não é tipo, ai, um narizinho grande assim, ó. Não é. A cabeça dela é desse tamanho. Ela é toda desproporcional, estranha, louca, surtada. É uma bruxa. Ela é bem um estereótipo de bruxa. E ao mesmo tempo que ela é bizarra, ela é muito legal. Quando a Shehiro chega nesse outro mundo, ela vai como se fosse pra um grande hotel, né? Pra uma grande sauna, onde a Yubaba é que comanda tudo. Aí Yubaba contrata as pessoas que trabalham lá e Yubaba que supervisiona tudo que tá acontecendo. Mas na verdade, ela é uma desgraçada porque ela aprisiona as pessoas de uma maneira assim, bem estranha e dramática. Pra que ela possa prender esses trabalhadores pra sempre ali. Ela faz com que eles esqueçam quem eles são. Eles esquecem quem que eles eram e se entregam pro trabalho. Isso é outra coisa, gente. Que é muito pesado e muito forte na viagem em Te Riro. A gente fala muito sobre a apropriação cultural no mundo de hoje, nas problematizações da internet. Mas dentro da viagem em Te Riro, eles falam sobre isso de uma maneira bizarramente poética. A Yubaba rouba a identidade das pessoas. Isso faz com que ela esqueça de onde elas vieram e não tenham mais motivo pra voltar. Não tenham outra motivação. Esquecem suas crenças, seu nome, sua família. Esquecem tudo. E aos poucos vão se deixando viver e levar por aquela nova cultura na qual eles se inseriram. Eu nunca li as pessoas falando sobre a apropriação cultural propriamente dita. Sobre a viagem em Te Riro. Mas essa é a leitura que eu sempre tive. Mas muitas pessoas fazem uma leitura que também é óbvia. Tem tudo a ver com a apropriação cultural. Que é uma crítica muito pesada ao capitalismo. Tem desde imagem de porcos, porcos capitalistas, excesso de comida, comida sendo jogada fora, dinheiro, exuberância, gente rica usando gente pobre, escravidão. Tem uma série de coisas capitalistas acontecendo o tempo inteiro nesse filme. Só que não é dessa maneira chata que eu tô falando, igual um textão. É uma coisa que adulto percebe se parar pra refletir. Tem outro personagem que eu gosto muito, que vale a pena citar, tá bom? Que é o Kamagi. Não sei porque eu gosto do Kamagi. Kamagi é um personagem estranhíssimo. Ele é como se fosse uma aranha gigante. E ele fica lá no subsolo, no porão, mais ou menos, dessa grande sauna. Trabalhando sem parar. Fazendo o size de banho que as pessoas vão usar lá em cima. E ele tem muitos braços e tal. Ele tem uns ajudantezinhos fofos. E ele é meio mal-humorado, briguento. Ele é chato, sabe? Só que eu acho que é isso que eu gosto dele. Ao mesmo tempo que ele é chato e carrancudo, ele ajuda a Shihiro e ele acaba sendo bonzinho com ela. Sabe aquele tipo de personagem que é chato, mas que tem um bom coração? Eu acho que eu amo esse tipo de personagem. E talvez a figura mais emblemática desse filme, talvez mais até emblemática do que a Shihiro, seja o sem rosto. Você já deve ter visto ele em algum, sei lá, anime Friends que você foi. Acho que até na Comic Con ele aparece. Que é uma figura bizarra, estranha. Que ela aparece no filme e a gente não entende direito o que tá acontecendo ali. Precisa desenrolar muito o filme pra gente entender o que é aquela figura. E ele não tem rosto mesmo. É uma máscara que aparece, desaparece. É bem surrealzinho assim. E ele tem uma calmaria estranha esse personagem. Isso que eu acho legal dos filmes do Estúdio Ghibli. Eles trazem uma sensação. Você sente uma coisa estranha por eles. Ele ou te traz um incômodo real assim. Não um incômodo tipo, ah, esse personagem é chato. Ah, o Gaston ele é chato. Tipo, um personagem que deixa obviamente o que ele quer. Não, ele traz ali uma coisa muito subliminar que você pega. E você não sabe explicar o seu sentimento sobre aquilo. E dentro do mundo de Chihiro aí, desse filme. Essa é uma das sensações mais legais. Essa sensação além da história. Uma sensação por trás de tudo isso. Eu não entendia direito essa sensação. Até eu assisti um filme num canal que eu amo aqui do YouTube. Que é o canal Entre Planos. E eles tem um vídeo falando sobre essa sensação de vazio que existe na viagem em Chihiro. Porque diversos momentos do filme tem cenas, tem coisas que acontecem que não querem dizer nada. Tem cenas acontecendo onde nada está acontecendo. Só pra te colocar num lugar, num movimento e num sentimento dentro do filme. Que te transporta pra outra conexão com aqueles personagens. O Hayao Miyazaki tem esse talento de fazer esses momentos de contemplação. É uma coisa que traz muita atmosfera do Oriente. Essa coisa de contemplar, de parar pra fazer alguma coisa. De mostrar a necessidade dos detalhes e a beleza nos gestos e nos cenários mais bucólicos e pacatos. Diferente de um filme da Disney, onde sempre tem alguma coisa acontecendo. Que faz parte da história necessariamente. Não. Às vezes nos filmes orientais, como na Viagem em Chihiro. Nos próprios animes que a gente vê na televisão, tem cenas que só servem pra te mostrar um cotidiano. Que não precisavam estar ali. E que também não são só pra encher linguiça pro filme ficar mais comprido, nada disso. Porque eles te acrescentam uma coisa que tá além da história. Que é um sentimento e uma conexão com aqueles personagens. Ah, e os meus favoritos desse estúdio são... A Viagem em Chihiro, Meu Amigo Totoro e O Castelo Animado. O Castelo Animado é muito bonito, gente. Tem também O Túmulo dos Vagalumes. Só que esse é muito triste. Esse filme é muito triste. Eu não recomendo você assistir esse filme. Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente tá vivendo. É um filme bastante adulto esse. Ele é bem complicado de se lidar. Os outros já tem esse mundo de fantasia muito latente, sabe? A Mikann, aliás, fez um vídeo falando a ordem ideal pra você assistir todos os filmes que vão entrar lá na Netflix. Dos estúdios Ghibli. Ai, gente, eu falo Ghibli, mas é Ghibli, tá? Desculpa. É que eu sou alfabetizada em inglês. E acho que é muito legal você saber essa ordem pra começar a assistir. Eu não assisti todos. Vou começar a assistir agora. E recomendo pra vocês assistirem também. Se vocês quiserem ver eu falar sobre mais filmes que eu gosto. Trazendo uma resenha assim. Tentando convencer vocês a sair um pouco desse lugar comum de Ai, desenho animado é Disney, sabe? Chega. Tudo bem que a Viagem de Hiro também é um clichê, né? É um filme que absolutamente todo mundo ama. Mas que talvez vocês, eu sei que um público mais velho me assiste, às vezes não conhece. E às vezes não dá chance pra esse tipo de filme. É hora de dar chance sim. Você vai ter tempo agora que você tá aí na sua casa, todo dia, todo final de semana. Vai assistir a Viagem de Hiro. Depois assistir o Castelo Animado. Meu amigo Doutoro. E se você quiser chorar bastante, assiste depois o Túmulo dos Vagalumes. Os filmes vão entrar numa ordem na Netflix. Eu não sei se já colocarão todos. Cada mês eles estão soltando uns 5, 6 parece. Mas em breve vai ter tudo aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que você se inscreva aqui no canal. E me siga em todas as minhas redes sociais. Meu nome é Lorelay Foxy. E nessa que eu vou. E aí E aí E aí E aí